Estou aqui em Shigatse, aqui no Tibete, quero mostrar pra vocês uma típica cozinha de restaurante Olha que bacana, vegetais, arroz, noodles O chefe, o chefe de cozinha ali, olha lá onde guarda as comidas E aí gente, quem que encara aqui? Quem quer encarar? Mas assim é a Ásia, a Ásia é totalmente assim gente A Ásia é esse estilo de vida As temperaturas são baixas, ou seja, não tem proliferação de infecções tantas Então eu quis mostrar pra vocês uma cozinha aqui do Tibete Valeu